E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo e este vídeo é sobre como recuperar chip bloqueado. De repente aí você teve o seu chip bloqueado por falta de crédito ou perdido. Vou estar te mostrando nesse vídeo o número das operadoras para você estar entrando em contato com a central de atendimento e assim poder ativar e resgatar o seu chip. Mesmo que ele tenha sido cancelado pela sua operadora, ainda é possível você recuperar e resgatar o seu número do seu chip. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como recuperar chip bloqueado nesse vídeo. Então se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fideliza no like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, começando aqui pelo chip da Oi, tá? Para você que quer recuperar o seu chip da Oi, caso ele tenha sido aí desativado, você pode estar indo até uma loja da Oi na sua localidade ou se a loja estiver fechada, você pode entrar em contato com a central de atendimento Oi, que é o número 1057. Lá eles vão estar te falando quanto custa para recuperar o chip da Oi. Se você quiser também, você pode estar acessando o site da Oi, que é www.oi.com.br. Vou deixar o link do site da Oi e do site de todas as operadoras na descrição do vídeo. Para quem tem chip da Vivo e quer resgatar o seu número da Vivo, também é muito fácil, tá? Para recuperar número no caso de perda ou roubo do Vivo Chip, primeiro o titular tem que bloquear a linha, tá pessoal? Então, ou seja, caso você teve seu celular roubado, perdido ou furtado, você vai e bloqueia a sua linha primeiro. Então, você vai ter que estar ligando na central de relacionamento com o cliente através do número asterístico 8486. Ou então, você vai estar ligando para o número 1058 de qualquer telefone e solicitar ao atendente o bloqueio do Vivo Chip. Você também pode bloquear a sua linha da Vivo através do meu Vivo Web. Então, você vai ter que estar acessando o site da Vivo e lá na opção meu Vivo Web, você vai na opção aparelhos, depois bloqueio de linha, selecionar o motivo do bloqueio e assim você vai conseguir bloquear. E assim está solicitando a ativação do seu chip da Vivo e recuperando o seu número de celular. Lá também eles vão te falar quanto custa para recuperar o chip. Para quem tem chip da Claro, pessoal, e não sabe aí como recuperar um chip da Claro cancelado, vai ter que efetuar o pagamento da sua linha aí, tá bom? Do seu plano, para você poder estar ativando essa linha. Então, você vai ter que estar ligando na central de atendimento da Claro, que é o número 1052, tá? A perda do número da Claro ou inativação da linha ocorre após um período aí de 90 dias, tá pessoal? Se você ficar aí 90 dias mais ou menos aí sem fazer recarga na Claro, e aí uma vez sua linha bloqueada, depois de 90 dias que ela for cancelada, eles vão repassar o seu número. Você vai estar entrando em contato com a central de atendimento da Claro, com seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência e resgatar o seu número adquirindo o novo chip. E para quem tem chip da TIM, você vai estar entrando em contato com a central de relacionamento do cliente do seu TIM, tá? Você vai estar discando asterístico 144 ou através de um telefone fixo discando 1056, você vai solicitar a reposição de chip, tá? Perdi meu chip TIM, o que eu faço? Você vai estar ligando nesse número 1056 e aí eles vão estar fazendo uma reposição de chip, reposição do TIM chip e assim você vai estar recuperando aí o seu chip da TIM, beleza pessoal? Então, o processo aí para você que não sabia como recuperar chip bloqueado é esse. Bem pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a dica, espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. E aí, gostou desse vídeo, gostou dessa dica? Então já fideliza no like para nos ajudar, se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com outras pessoas e se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão passando aí na tela com muito mais conteúdo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!